Salve, salve, rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização aí no Moto Willi 3D, atualização que saiu aí, mano, muito top. Saiu ontem essa atualização no dia 9, né, mano? Dia 9 de outubro aí, rapaziada. Então bora tá conferindo aqui essa atualização chave, né, mano? Chegou aí, rapaziada, novos retrovisores, novos escapes, tá ligado? Nova manobra aí pra gente, né, mano? Algumas melhorias no jogo e etc, né? Bora conferir aqui então a primeira mão. Mas antes, cara, se você não for inscrito, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, bora bater a marca de 700k. Beleza, rapaziada? O mais rápido possível. Já se inscreve aí, meu parceirão, daquele jeitão. E bora bater a meta aqui de 100 likezão pesado nesse vídeo. Bora bater 100 likes aí, hein, rapaziada? É, família, eu tô gravando esse vídeozão aqui sem facecam, mais um estilo aí lá nosso, né, de 2020, 2019, tá ligado? 2021. E é isso, né, rapaziada? Bora, bora botar as origens aí, né, daquele jeitão. E marcha, meus parceiros! Bora vir aqui então na oficina. A oficina teve algumas melhorias, né, rapaziada? Agora tem aqui esses números aqui, né, embaixo do escapamento, embaixo do retrovisor. Pra gente saber, né, mano, quantas opções tem, né, de retrovisor, de escapamento e etc. Rapaziada, bora conferir aqui então os novos retrovisor que chegou, ó. Tem aqui esse retrovisor original, né, mano? Tem retrovisorzão aqui da BM, né? Muito chave, né, rapaziada? Retrovisorzão puro, hein, mano? Acho que eu vou deixar ele, rapaziada. Pra deixar a motinha original, bora botar aqui a placa, né? Acabou de sair da Honda Motoka, né, rapaziada? Originalzinha. Bora ver os escapamentos, mano. Escapamento vai ter esse aqui. Acho que é um Dory, né, rapaziada? Esse aqui é o de lata. E esse aqui... Acho que esse aqui que é o Dory, tá, rapaziada? Deixa eu ver aqui, mano. Pera aí, acho que tem como a gente... É, beleza. É isso, enfim, né, rapaziada? Tem esses escapamentos aqui na Startona, né? 160, braba, né, rapaziada? Bora ver agora na Titan, né, família? Titanzinha 160, apura, meus parceiros, ó. Cê é louco, rapaziada. Essa aqui tá chave, hein? Bora ver os retrovisor dela. Acho que também é os mesmos retrovisor da Startona, né? Não muda muita coisa, tá ligado? Escapamento também, mano. Deve ser o mesmo, tá ligado? Bora botar esse aqui. Acho que esse aqui que é o Dory, né, rapaziada? O puro, né? Vamos trocar aqui, então, esse adesivo, rapaziada? Ó, família, eu tenho um pack de adesivo completo, tá? Acho que tá trocando aqui, ó. Bora botar aqui em documentos mesmo. Aqui tem o meu pack de skin e vai ter pra vocês, rapaziada, o pack de adesivo, beleza? Pack de adesivo completo, tá? De todas as motos, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou deixar aí na descrição pra vocês, tá, rapaziada? Pra vocês que tá baixando aí. É isso, mano. Isso aqui muda muita coisa no jogo, tá, rapaziada? É o jogo mais realista. Bora ver aqui. Eu quero pegar da... Mano, acho que eu vou pegar, rapaziada. Tem esse adesivo aqui, mano. Ele é daorinha esse adesivo aqui, hein, mano? Esse aqui é da hora, rapaziada. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Tá, galera? Bora ver uma cor aqui pra nossa moto. Vermelha, mano. Deixa ela vermelha. Acho que o adesivo tem que trocar, né? Deixa eu deixar a... Ah, de tão zona vermelha, tem que trocar. Deixa eu deixar aqui um pouco metálico, né, rapaziada? Acho que meio que assim, ó. Ele fica bacana, né? Enfim, vou trocar aqui de novo esse adesivo. Bora colocar outro então, né, rapaziada? Deixa eu colocar aqui. É, aqui. Beleza. Pacto de adesivos. Aí, rapaziada. Vou colocar um adesivo mais... Aqui, ó. Vou colocar esse pretinho aqui. Tem esse pretinho ali. Adesivo preto e... Tem outros adesivos aqui também, cara. Tem esse aqui, ó. Mas, enfim. Vou colocar esse aqui mesmo. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o puro, rapaziada. Originalzinha mesmo. Da hora. Bora já arrancar o retrovisor dela. Arrancar essa placa, né? Enfim, rapaziada. Tem diversos retrovisores, como vocês viram, né? Pras motocas, né, rapaziada? Deixar elas puras. Tem também aqui, ó. Bora pegar a outra motoca. Que é a MT, né, rapaziada? MT-09. É a nova moto que chegou no jogo aí. Bora pegá-la aqui. Aqui, ó. MT-09, rapaziada. Tem o escape dela original e o escape só o cano, tá, rapaziada? Foi esse escape aqui que chegou novo nessa moto. Nas outras, a gente tem que estar conferindo, tá, rapaziada? Tem aqui também o retrovisor. Zão bala, né, mano? Daquele jeito. Cê é louco, rapaziada. Essa tá pura, hein, mano? Deixa eu estar pegando aqui a 160, né, rapaziada? Bora pegar a 160 ali. Bora conferir a atualização, então. Rapaziada. Bora meter marcha aqui, então, ó. Daquele jeito. Fechou? Vou mostrar pra vocês aí a nova manobra que chegou. Tá ligado? A manobra que chegou, rapaziada. Quando você manda o RL aqui, ó, ele cruza a perna, tá ligado? Vou colocar aqui a câmera mais de cima assim, ó. Fica mais da hora. Tá vendo, ó? Dá um liguezão, rapaziada. Manda o RL, ele cruza a perna, tá ligado? Essa é a nova manobra aí que chegou, tá ligado? Da hora essa manobra aqui, hein, mano? Nossa, ó, o pulo então, rapaziada. Toma. Quase, mano. Quase que saiu. Tem que acelerar um pouco. Aí, rapaziada, ó. Toma cuidado pra não cair, ó. Toma, filha. Manobra chave, ó. Bora lançar ele e bora travar no tempo, rapaziada, aqui, ó. Assim, ó. Dá um liguezão, rapaziada. Olha que da hora, mano. Manobra top, rapaziada. Manda o RLzão e ainda cruza a perna, fio, ó. Essa aqui é só pra quem sabe, hein, rapaziada. Que atualização da hora, mano. Chegou também algumas melhorias, né, rapaziada. Eu vou estar aqui mostrando pra vocês agora. É, família, quando a gente cortava de giro... Dá um liguezão, ó. Antes, quando a gente cortava de giro, tinha vez que bugava, né, rapaziada. Ficava meio que um loop infinito, tá ligado? Agora o bagulho tá mais da hora, né, mano? O pessoal aí da NetJogos aí ajustou, né, rapaziada. Isso aí pra gente. É isso, né, rapaziada. Atualização bem completa aí. Algumas melhorias no jogo. Chama, meus parceiros, ó. Como é que não está, rapaziada? Vai tomando, fio. Será que é chapa nela, rapaziada? Chapa, chapa na startona? Vamos travar o motor dela? Ou nada, rapaziada, ó. Vai tomando. Chamou, fio. Quase saiu ali, rapaziada. Bora lançar a nova manobra. Eita. Tomou. Tomou, rapaziada. Vai tomando. Chama. Cortando o giro ainda, hein, rapaziada, ó. Bora lançar o puro com a perna no banco. Toma. Mano, a física desse jogo é muito braba, rapaziada. Você é louco, mano. Que da hora, família. Olha. Vai tomando. Vamos rapar. Tá sem placa, hein, rapaziada. Já rapamos tudo ali já. Bora deixar o quê? Sem traseira agora. Já só o caco. Só o banco, mano. Vai tomando, rapaziada. Chama, fio. Daquele jeitão, meus parceiros. Olha isso, mano. Você é louco. Não tem... Rapaziada. Não tem traseira mais, mano. Placa já foi pro espaço, mano. Delete. Placa delete aqui, rapaziada. Olha, mano. Já deixamos a pura já, hein, rapaziada. Vai tomando. Esse tartão tá vivendo na mão dos menores, mano. Toma. Chama, rapaziada. É isso, mano. Então, basicamente, a atualização é essa daí. Beleza, rapaziada? Completa. Fechou? Já atualiza aí. Eu vou deixar meu pack completo pra vocês, das minhas skins, dos meus adesivos. Fechou? É macho. Se você ainda não jogou Moto Willey, cara, aconselho você baixar aí. É pra celular, tá ligado? Muito top. Só tem pra Android. Não tem pra iPhone, tá, rapaziada? Esse jogo é o puro, mano. Vai tomando. Chamou, rapaziada. Daquele jeitão. Fechou, minha tropa? É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, beleza? Um forte abraço. É nóis. E valeu, meus parceiros.